O Flamengo está preocupado com a saída dos seus principais jogadores, mas está analisando o mercado para reforçar seu elenco para 2020. Por isso, o clube está buscando um novo lateral esquerdo para disputar a posição e fazer sombra para Felipe Luiz, atual titular da posição e um dos principais jogadores do elenco nesta temporada. O torcedores.com apurou que o Flamengo deseja negociar a René. O jogador já foi informado pela diretoria que não faz parte dos planos do técnico Jesus. E um dos nomes estudados pelo Flamengo é do lateral Reinado do São Paulo, a pedido do técnico Jorge Jesus. Oficialmente, o clube não fala sobre o interesse no lateral são paulino. A direção, por sua vez, trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação. A barreira que o Flamengo encontra é a resistência do São Paulo em abrir a negociação. Em outubro, Reinaldo assinou a renovação do seu contrato com o São Paulo até o fim de 2021. Além disto, existe uma cláusula que permite a extensão do vínculo até o fim de 2022. Recentemente, o São Paulo rejeitou ofertas do Al-Aulí da Arábia Saudita pelo lateral esquerdo de 30 anos. Atualmente, Reinaldo é um dos principais jogadores do time comandado por Diniz. Revelado pela Penapolense, ele está no São Paulo desde 2013. O São Paulo recusou vender Antrim por 15 milhões de euros, cerca de 67,6 milhões. O clube recebeu sinalizações de ofertas do Borussia Dortmund e do Red Bull Leipzig, ambos da Alemanha, mas acredita que o atacante vale mais. Um terceiro clube de nome não revelado também tem interesse no atleta. No meio do ano, o São Paulo diz ter recusado 20 milhões de euros do Manchester City pelo Antrim em uma parceria com o Sport de Portugal. A janela de transferência da Europa sobe em janeiro, quando o mercado deverá estar mais movimentado. Apesar da necessidade de vender jogadores até o dia 31 para amenizar o déficit de 180 milhões no orçamento, o São Paulo não vê sentido em negociar Antrim por um valor abaixo do que acredita que pode ter em janeiro. O São Paulo projetou receber 80 milhões até o dia 31, mas acredita que os europeus estão usando esse desespero nas vendas para tentar diminuir o valor da compra por Antrim. Caso haja uma negociação, não está descartada a possibilidade de fechar uma venda de Antrim em janeiro e liberar a saída do jogador apenas no meio de 2020. Antrim tem contrato com São Paulo até 2024. Na renovação ficou acertado que o São Paulo cederá uma fatia dos direitos econômicos ao jogador a partir de 2020. O São Paulo conheceu nesta quinta-feira os detalhes dos seus primeiros jogos na fase de grupo do Paulistão 2020, já que a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela completa da competição que para o clube tem início em quarta-feira, no dia 22 de janeiro, às 21h30 contra o Água Santa no Monumbi. E os São Paulinos não precisarão esperar muito para o primeiro clássico da temporada, já que logo na segunda rodada, no dia 26 de janeiro, às 16h, encara o Palmeiras. O mando de campo é do Palmeiras, que não poderá utilizar o Allianz Parque, que está interditado para a colocação de gramado sintético. Na terceira rodada, o São Paulo volta a sair de casa para encarar a Ferroviária, no dia 29 de janeiro, uma quarta-feira, às 21h30. O próximo clássico será na sexta rodada contra o Corinthians, em 15 de fevereiro, no sábado, às 19h. Já o duelo contra o Santos acontecerá na décima rodada, no dia 14 de março, no sábado, às 19h. Ambos os confrontos serão no Monumbi. O São Paulo é a cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Ituano, Mirasol e Inter de Elimeira. No entanto, o São Paulo não enfrenta esses clubes na primeira fase. O São Paulo é a cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Ituano, Mirasol e Inter de Elimeira.